salve rapaziada mais um vídeo no canal rapaziada mais um vídeo de free fire para vocês aí e tropa já chega deixando aquele likezão mano quem é novo no canal e mano já chega se inscrevendo aí é tem um botãozinho embaixo é só você se inscrever não vai tá ajudando muito o canal e também ativa as notificações também que toda vez que eu postar vídeo vai notificar para vocês no youtube às vezes ele não notifica não às vezes ele é rebelde mas na maioria das vezes ele notifica sim cai aqui que já tem uns caras ali embaixo ali pegou um notizinho já vou puxar já E aí E aí E aí E aí E aí E aí capota lixo embasado aqui já mano não tem nada aqui mais E aí 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 Vou pegar um kit aqui porque a situação está precária. Nossa, é muito caro. Que tanto de cara é esse? Rila, rila, rila. 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 Rila. Rila, rila. Rila, rila. 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 Opa, tem cara ali na frente Será que tem cara aqui em cima do celeiro? Chegar aqui nem doido já, filho Rila Kit, meu filho Rila Rila Kit Tinha mais cara aqui Acho que ele matou o cara Mais cara aqui pra trás Calma, quando você drop aqui Tardinho Tomou só um Só um, tá ligado Ó, só lava pouca bateria Mal de iPhone é isso aí Bateria não dura, mas ele roda bem Mesmo com 10% o celular tá rodando Ficou desse outro telefone, menino Achei que ele queria ver Era um cara, menino Ficou desse outro lado E aí Tchau. Alisar no óleo. 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 Alisar no óleo.